Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um tutorial aqui no canal. Hoje você vai aprender a usar o efeito de Glitch no seu vídeo, sem nenhum plugin e sem nenhum preset. Se você acompanha os meus vídeos aqui no canal, deve ter percebido que eu uso esse efeito algumas vezes. Então, bora para o Premiere! Bom, antes de começar, queria lembrar você, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho também, para você ficar por dentro de tutoriais como esse aqui. Bom, já estou com o meu vídeo aberto aqui na timeline, e a primeira coisa que a gente vai fazer é decidir em que parte do vídeo e a gente vai aplicar esse efeito. Com a tecla mais dou um zoom na minha timeline, vou aumentar um pouquinho aqui também. E aí a gente vai fazer vários cortes nessa mesma imagem. Então, com a tecla C eu ativo a ferramenta de corte, eu vou fazer aqui algo aproximado de uns 10 a 15 cortes. Então, vamos lá! Depois disso, a gente vai deletar alguns takes aleatoriamente. Então, eu vou tirar aqui esses dois primeiros, deleto, deixo dois, deleto mais um pouquinho dois aqui, deixo mais um, deleto uns três talvez. Bom, deletei aqui os meus takes, a gente vê que ficaram alguns buracos aqui no meu vídeo, mas isso faz parte do efeito. Então, agora o que a gente vai fazer? Nós vamos selecionar esses takes que a gente deixou aqui e duplicar. Então, com a tecla Alt, primeiro eu seleciono eles todos, né? Com a tecla Alt eu arrasto para cima, então eu dupliquei todos esses takes que eu havia deixado aqui, certo? Agora a gente vai aplicar um efeito RGB, para a gente começar a dar mais cor para o nosso glitch, que é o que vai dar esse efeito de falha. Então, aqui na abinha efeitos eu digito RGB e arrasto esse efeito para os meus takes. Então, agora é hora de brincar com as cores e deixar o nosso efeito com a nossa cara, vamos lá. Esse aqui é o nosso efeito, equilíbrio de cor, e aqui eu vou alterando essas propriedades e aí você percebe que o vídeo vai mudando de cor. Então, esse primeiro take eu vou deixar aqui um vermelho com aproximadamente uns 90 e vou descer o verde e o azul um todo aqui. Você vê que a imagem vai ficar vermelha, legal. Além disso, eu vou mexer também na opacidade. Então, aqui em opacidade eu deixo uns 40%, legal. E no modo de mesclagem eu ativo esse carinha aqui, ó, sub-exposição linear. Então, eu ativei ele, eu vou aumentar um pouquinho a opacidade, eu vou deixar com 70%. E aqui no movimento, eu vou aumentar um pouco o nosso vídeo, ele tá com 57, eu vou deixar com 59. E vou arrastar ele um pouco para o lado, mexendo na propriedade de posição. Temos, nesse primeiro take, um efeito de glitch. E o que eu vou fazer agora é aplicar o mesmo efeito mudando somente a cor. Então, ao invés de deixar vermelho, no próximo take eu vou deixar ele verde, eu vou deixar ele azul, só brincando com essas propriedades aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Então, esse meu primeiro vai ficar vermelho. Vou deixar o segundo também da mesma cor, então vou deletar esse aqui e só. Aumentar esse take para ele ficar da mesma cor. Esse segundo take, eu vou deixar ele maior com 2 também. Vou arrastar ele aqui. E eu vou deixar ele não vermelho igual ao primeiro, eu vou deixar ele verde, tá? Então, eu vou deixar o meu vermelho no zero. No meu verde aqui, eu vou deixar uns 150. E no azul, vou descer um pouquinho para 50 aqui. Então, a gente tem essa cor. Eu vou aplicar os mesmos efeitos de opacidade. Então, aqui em opacidade e em controles de efeitos, eu deixo com 50%. E eu vou deixar aqui o meu modo de mesclagem em sub-exposição linear. Tá aqui o meu efeito, certo? E agora é hora de mudar a posição. Então, eu vou deixar com 59 também. Talvez uns 60. E vou arrastar um pouquinho para o lado. Nesses dois últimos takes, eu vou deixar um vermelho aqui igual ao primeiro. Então, eu só vou selecionar aqui o meu efeito que eu apliquei no primeiro take. Ctrl C e colo aqui. Então, ele vai ficar vermelho também. E aí, eu preciso aplicar as mesmas propriedades na opacidade. E nesse último, eu vou deixar ele mais azul. Legal, se a gente der um play agora, a gente já tem basicamente o nosso efeito de glitch pronto. Vou dar um play aqui. Então, aqui, o que eu posso fazer além disso? Eu posso vir nesses takes de baixo, que são os nossos takes sem efeito nenhum. E eu posso aumentar a escala dele aqui em determinado frame. Então, eu seleciono ele, aumentando a escala. Então, aumentando aqui, olha só como fica o nosso efeito. Já começa a ter mais esse efeito de falha, né? E eu posso fazer isso também nos próximos takes. Então, eu vou selecionar esse aqui e vou fazer a mesma coisa. No take de baixo, eu vou aumentar a escala. E aí, eu posso mexer também na posição. E a gente é livre para fazer o que quiser nas nossas imagens. Vamos lá, dá um play. Para deixar o nosso efeito ainda mais legal, a gente pode adicionar uma distorção de onda na nossa camada de baixo aqui. Para fazer isso é muito simples. Aqui nos efeitos, eu vou digitar distorção ondulada. Então, eu arrasto a minha distorção ondulada para o meu take de baixo. Feito isso, você percebe que ele já deu essa serrilhada na nossa imagem, a gente vai mudar um pouco esse efeito. Aqui no tipo de onda, eu vou selecionar dente de serra. Selecionei aqui, eu vou mudar algumas propriedades. Como a direção, por exemplo, a gente vai deixar em 180 graus para ele ficar na horizontal. Feito isso, o nosso efeito vai mudar. E na largura de onda, eu vou deixar aqui com 100 aproximadamente, para a gente ter esse espaço nas nossas linhas. Acho que 100 é até pouco, eu vou deixar com 200. Vamos ver o que deu. E aí, eu vou copiar esse efeito e colar em mais alguns takes, como esses dois aqui. Colei o meu efeito aqui e agora eu vou dar o play para vocês verem como ficou. Legal, nosso efeito está muito bacana, mas para ficar melhor ainda, você pode aplicar um efeito sonoro para deixar o seu glitch ainda mais real. Então vamos lá. Selecionei aqui, eu já tenho aqui um sound effects e vou colocar ele aqui. E olha que louco que fica com o sound effects. Então é isso galera, esse foi mais um tutorial de edição de vídeo aqui no canal. Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo e estejam utilizando isso nos seus vídeos também. Lembrando que você não precisa fazer um glitch igualzinho esse que eu fiz aqui no canal, tá? Você vai brincando aí com os efeitos, vai brincando com o RGB, com as cores, com os efeitos que a gente jogou nesse vídeo, para chegar até o resultado que você mais gosta. Então se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like aqui ou o seu dislike também. Se inscreve no canal, ativa o sininho e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu! E aí